O que que aconteceu com a música nesse país? Não agrada mais meu coração Não surpreenda-me se for capaz Só falar Já tá filmando? O que estamos aqui hoje para falar um pouquinho do disco do Supercombo E do material que a gente está produzindo com os caras Hoje a gente está fazendo a sessão de fotos Aqui com uma refinaria de sal E a gente está trabalhando muito a estética e o conceito do disco Sal Grosso Em todas as áreas que a gente está envolvendo E o lugar é lindo pra caramba Assim, há pilhas e pilhas de sal, cara E o jeito que eles refinam o sal é bem legal E aqui só tem cenário maneiro, cara A gente nunca imaginar que um lugar Assim, eu nunca vi numa salinha Nunca imaginar que era tão bonito e tão legal Por essa eu não esperava Você com medo de ler com a luz aparcada Dizendo quando for velha Dizendo quando for velha Vai ter problemas pra ver os nossos retratos Sempre que eu falo Você finge que não vê Cantamos pro amanhã E vem o que vier Deixa eu passar O Supercom está conseguindo um passo muito maneiro Com toda uma galera que comprou uma ideia E é divulgar esse novo trabalho E a gente está trabalhando de uma forma tão boa Que até o que está dando errado está dando certo A gente às vezes tem umas ideias assim Que a gente a princípio acha que é uma besteira, acha que é loucura E a gente vai falar assim Ah, vamos fazer? Vamos fazer Bem mais legal do que a gente imaginava que ia ficar E vocês vão curtir pra caramba E... É nóis, Elas! Valeu, galera! Sempre tá errado Sempre diz que não aprendeu Quis inventar Desculpas pra ignorar O fato de que sempre deixa pra lá E, meu, a gente está num lugar muito legal aqui Fazendo essas filmagens, essas fotografias Pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa diferente Assim, como a gente fez no disco Como a gente fez na arte Como a gente fez nas músicas Um pensamento que está tão positivo A gente está querendo dizer o que o sal Vai representar em tantas coisas Na vida, a galera vai linkar várias coisas Que vai acontecer Que... Tá dando emoção muito grande, tá ligado? É... Esse lance do trampo da banda O lance do trampo da equipe Todo mundo focado pra fazer a parada acontecer Então tá... A energia é muito positiva, tá? Tá uma parada legal E... Bem lá na frente Vocês vão entender muito mais do que eu estou falando Você vai entender puto, pode crer O que ele falou faz sentido Uma coisa vai se encontrar lá A galera vai perceber Que desde o primórdio até o dia O macaco ainda faz o que o homem fazia E... A gente está meio que impressionado assim com o resultado Espero que vocês também fiquem Curtem aí A gente briga Chora Discute Mas se ama Faz parte Faz parte Faz parte A vida, pois é um esporte Que ele 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 é um esporte O que é isso?